Olha quem está dirigindo! Fica na pista, meu amor, por favor! Bom dia! Mais um dia! Hoje é quinta-feira e eu queria mostrar para vocês aonde nós alugamos a nossa escúrpura. Vindo pela avenida principal é aqui nesse George, do lado direito. Então não tem muito segredo. Quem vier para cá vai ver que essa avenida praticamente liga esse lado todo da ilha. Então vindo pelo lado direito é bem tranquilo de achar. A gente veio renovar por mais um dia. Enquanto Dudu renova lá eu vou olhar para trás dessa loja aqui. Hoje a gente vai fazer um passeio de submarino. Então a gente está indo para lá. Mas antes a gente veio renovar aqui a moto rapidinho. Eu vou aproveitar para dar uma olhada nessa vitrine que tem umas roupas bem bonitinhas. Olha que legal esse pontinho. Adorei! Gostei dessa blusa. Olha essa flare pink. Que demais! Aquele macacão também está bem bonitinho. Nossa, gente! Essa loja é bem legal! Agora a gente está com o horário meio apertado, mas depois eu vou parar aqui para olhar. Muita coisa diferente! Muita coisa diferente! Mãe! 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 Enorme! Mãe! 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 Estamos entrando no submarino. Temos amigos brasileiros aqui! Oi! Olá! Olá! Essas são as espécies que a gente vai encontrar aqui, ó. Muito legal, hein? Olha que não tem tubarão. Não tem tuba. Mas tem dinossauros. Agora vamos começar a descer. Esse é o Marinho, 10 e 43, 100 metros. Esses aviadores vão ter profundidade em pé. Música Hoje a gente vai pro Parque Ariroque, que é um parque do lado norte da ilha. A gente tá num mini-jip. A gente vai nos nossos próprios jipzinhos, seguindo o motorista. Acho que vai ser um passeio muito, muito, muito legal. Bora lá! Tá animado? É legal dirigir isso aí? É legal. Na volta eu volto dirigindo, tá? Tá bom. Vamos lá. Música Gente, esse definitivamente é o passeio mais legal que a gente fez até agora. Só a estradinha já valeu a pena, né amor? Vamos logo. Nossa, cara. É uma aventura total. Parece que a gente não tá o rio. É. Oh, aguenta, viu? Nossa. E agora a gente tá chegando aqui na Natural Pool, que é dentro do Parque Ariroque. já vou mostrar pra vocês. Eu queria muito mostrar pra vocês a piscina natural que a gente acabou de ir. mas tem um percurso de pedras ali que eu morro de medo de derrubar o celular. Não sei como. A gente tava falando isso agora. Como que a gente não comprou uma GoPro pra essa viagem? A gente vacilou muito. Aqui ainda é um pedaço do mar, ó. Aí ali onde tem aquela galera se formou uma piscina natural no meio das rochas. É a coisa mais linda. Que áudio bonito. E aí subindo onde tá essa pessoa aqui, ali atrás tem outra. menorzinha e mais rasa. Agora a gente vai montar. Vamos subir. Tudo ali. Pegar os nossos tisinhos lá em cima. Pra gente ir pro próximo passeio. Aqui de cima dá pra ver um pouco melhor a piscina natural que eu falei pra vocês. Tão vendo? Bem no centro da tela, entre as rochas. É ali. E atrás dessa rocha maior aqui, ó. Ainda tem mais uma menorzinha. Agora a gente veio nesse outro lugar aqui. Tem uma formação rochosa. Formato de ponte. O pessoal tá tirando foto ali com os casais. A gente vai tirar também. Muito lindo esse lugar. Muito legal lá dentro pra eu tirar fotos. Vou colocar aqui na tela algumas fotinhas que a gente tirou lá pra vocês verem. Vai! Tá alimentando as gaivotas, Beca? Eu tá bequinha. Bora, Bequinha. E aí, legal esse passeio? Eu atraso a turma? Eu atraso todo mundo? Não, tá de boa. E aí, gostou? Amei, amor. Acho que foi o passeio mais legal que já fiz. na minha vida. E você? Eu também. É muito bacana. Mais que todas as viagens que você já fez? Mais que todas. Muito bom. Nosso último passeio de hoje, Última Parada dos Jeeps, foi aqui nessa capela, produzido em 1750, pela população nativa da época. 100 anos depois ela acabou ficando um pouco esquecida, mas depois de um tempo ela foi reconstruída pra ser um lugar de fé pra turismo e pra população hoje local. Aqui tem um pessoal que vende algumas coisinhas, coco, abacaxi. Já comeu uma fatia de abacaxi. É. Tava muito bom no sinal. Sorvininhas, bebidinhas. É bem legal ajudar esse pessoal, porque deu pra perceber que eles falam bastante por aqui. O turismo é a principal pontinha desse lugar, né? Aruba! Liga Aruba! Liga Aruba! Liga Aruba! Liga Aruba! Liga Aruba! Liga Aruba! Olha quem está dirigindo! Minha nossa, agora quem está dirigindo é a Beca. Fica na pista, meu amor, por favor! Liga Aruba! Liga Aruba! Liga Aruba! Liga Aruba! Liga Aruba! Hoje voltamos em Palm Beach, no mesmo restaurante que a gente gostou, o Giannis, que é um restaurante italiano. Hoje eu pedi um risoto de funghi e o Dudu pediu um papardelli com salmão. Hum! Tá bom isso, hein? O cara é bom, hein? Vamos provar! Ah, e esse drink é muito bom também! Ele vai vodka, vai morango, vai licor, vai xarope de alguma coisa e é bem doce, do jeito que eu gosto! Aqui é a primeira parte agitadinha de Palm Beach, vindo pela avenida principal. Chegando nessa área mais agitada, é essa a primeira visão que vocês vão ter. Essa lojinha Aruba Loi é muito legal de visitar, tem coisas muito cheirosas. Quem quiser tirar aquela famosa foto, I love Aruba, um dos pontos que ficam é aqui. E acho que o mais bonito, porque o outro tinha uma reforma no ponto que ficava feio. E agora estamos aqui no ponto de ônibus, esperando o Busoncio para ir para o nosso hotel. A gente tá 2 dólares e 70 ônibus, por pessoa. E o táxi fica em torno de 10, 12 dólares, né? 10 dólares, pra vir de onde a gente tava, né? É, de onde a gente tava. É, de onde a gente tava, de Givi Beach. Comemos muito! Sempre come muito, né? Estamos da cor do pecado. Vermelhos! Tchau! Tchau!